Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Café do Escritor. Se você está procurando assuntos sobre escrita, sobre livros, sobre literatura, qualquer gênero de escrita, na verdade, comunicação escrita, e muitos assuntos que a gente vem incorporando, então você está no lugar certo. Mas antes eu vou pedir para você seguir o meu canal, se você ainda não segue, também que você depois curta, compartilha, comenta, aquelas coisas de sempre que a gente sempre fala. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e hoje o meu assunto é sete motivos para escrever sobre si mesmo. Você escreve sobre você mesmo? Quem sabe é a hora de começar, não é? Me diz uma coisa, você já tentou escrever um diário, ou você já escreveu, ainda escreve um diário? Então, aquele diário parece coisa de antigamente, que você tinha um livrinho, principalmente, eu lembro das meninas, as meninas andavam com os diários bonitos, todos cheios de flor e tudo mais, e colocavam lá seus pensamentos. E aí você vai me dizer, fala sério, alguém ainda faz isso? Faz, faz, faz o que eu sei. E a ideia é justamente essa, né? Colocar no papel aquelas coisas mais pessoais. E eu vou dar uns motivos bem bons aqui para você também ter o seu diário. Não estou falando necessariamente que tem que ser aquele caderninho bonitinho. Mas para você manter uma escrita diária, uma escrita pessoal, algo que fale das coisas que você tem para dizer para você mesmo. E se você for pensar bem, a gente, de uma forma ou de outra, acaba fazendo esse tipo de registro pessoal. Eu, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp, que é só meu, só tem eu lá. E eu escrevo de mim para mim. Quando eu preciso digitar alguma coisa, anotar alguma coisa, uma ideia, ou mesmo simplesmente registrar alguma coisa, eu uso também o smartphone para isso. Então, é o uso da tecnologia registrando o nosso dia a dia, fazendo com que a gente tenha um registro daquilo que nós falamos, não só o que nós fazemos, né? Nossas atividades diárias, mas aquilo que nós pensamos também, aquilo que nós planejamos sobre nós mesmos, que nós queremos registrar a respeito de nós mesmos. E eu posso dizer, com certeza, que existe sim uma necessidade de nós escrevermos sobre nós mesmos. A gente pega tanta informação, tem tanto conhecimento por aí, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e registrar, de alguma forma, aquilo que é importante para nós, aquilo que nos faz, que faz de mim eu mesmo, que faz de você, você mesmo. E aí vem aquela outra ideia, né? De que, sim, além de necessário, é muito difícil escrever sobre si mesmo. Muita gente não consegue. É um exercício dificílimo. Abriu a página do diário, do computador, para escrever sobre si mesmo, aquilo fica em branco. Simplesmente não sai nada. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de falar de nós mesmos. Muita gente tem, mas muita gente nunca fez isso. Então, há, sim, uma dificuldade natural em relação a isso. Então, é como para toda escrita, né? É aquela coisa de começar, continuar, manter, até pegar prática, até você conseguir ter um domínio sobre essa maneira de escrever também e saber que, com isso, a escrita tem um poder transformador, essa escrita pessoal tem um poder transformador sobre nós mesmos. Então, novamente, a gente, quando escreve sem um compromisso de ter que entregar um texto, mostrar, escreve para nós mesmos, podemos escrever. Podemos escrever sobre qualquer coisa. Podemos falar sobre qualquer assunto. Mas, assim, o meu convite com esse vídeo é justamente para que a gente comece a escrever coisas muito pessoais. A gente já fez um vídeo, inclusive, uma live com o meu amigo Mauro, né? E falamos sobre escrita terapêutica, né? Então, esse diário não é exatamente uma escrita terapêutica, mas é um exercício diário no qual a gente coloca as nossas mais variadas ideias, as nossas mais variadas intenções, mais variados assuntos. Então, não importa o quê, mas que essa escrita venha de dentro. Que ela diga o que eu sou, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, onde eu gostaria de chegar. Essa é uma escrita de vida, né? E escrita é vida. Você que já escreve, que gosta disso, sabe que escrita é vida. E, ainda assim, você pode escrever sobre qualquer outro assunto. Quer dizer, isso não impede que você escreva sobre a sua área de atuação, o seu trabalho, aquilo que você quer desenvolver, novas formas de ensino, didático e tudo mais. Não, não é impeditivo. A ideia é somente separar um tempo da sua escrita, um tempo do período que você escreve, para se dedicar a você mesmo. Bom, vamos lá. Esses sete benefícios, vamos dizer assim, que eu identifiquei e que eu gostaria de comentar com vocês, então, eles vão muito além de somente benefícios para a escrita em geral. São coisas pessoais que mexem com a nossa alma, que mexem com aquilo que a gente tem por dentro. Então, vale a pena a gente olhar com mais atenção e também, né, ver se isso serve para você. Quem sabe, para muita gente ou algumas pessoas, simplesmente não faz sentido nenhum. Mas dá uma olhada aqui nas sete dicas, nas sete razões que eu separei para você. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que esse hábito da escrita diária pode melhorar o seu poder de observação. Às vezes, a gente está acostumado com a rotina, com as coisas acontecendo sempre do mesmo jeito, ainda mais agora, né, nessa quarentena infindável. Parece que cada dia é igual ao outro. Mas, a partir do momento que você começa a registrar a sua vida, os seus acontecimentos, pode não acontecer nada fisicamente, do lado de fora, mas acontece aqui dentro. E, quando você registra isso, você começa a observar as coisas com outros olhos. Depois de um certo tempo de registro, você vai desenvolver uma sensibilidade maior. Por exemplo, você pode ter insights ao olhar uma ação, qualquer coisa simples que acontece ao seu redor. Você pode ter ideias novas, você pode desenvolver conceitos, enfim, cada pessoa é diferente. Mas o poder da observação, às vezes, a gente deixa de lado e acaba por esquecer disso, de que a gente observa, a gente processa e pode utilizar essa informação, esse conhecimento, essa sabedoria para uma outra coisa. Então, fica a dica. melhora o poder da observação. O segundo ponto é que a escrita pessoal supera o medo. Você sabe, né? Como é difícil, às vezes, sentar e escrever. Por medo de não conseguir fazer direito, de sair, uma coisa que você acha que vai ficar muito ruim. Mas, a partir do momento que você não tem o objetivo, ou não tem a obrigação de mostrar isso para ninguém, isso é só seu. Vai ficar no seu caderninho, na sua casa, sob os seus cuidados. Você pode escrever qualquer coisa. Eu lembro de uns diários, que tinha uma chave, tinha um cadeadinho, uma chave, e a pessoa fechava isso para que ninguém tivesse acesso. Não sei, acho que não é necessário, mas, de qualquer forma, você pode escrever qualquer coisa que você quiser lá dentro. porque é um registro seu, totalmente seu. Você não tem a obrigação de mostrar isso para ninguém. E, a partir do momento que você enfrenta este medo de colocar as coisas no papel, de dizer as coisas, de se expressar de uma forma escrita, tenho certeza que você vai superar muitos medos, e um deles é justamente o da escrita. E, assim, o que escrever, né? Bom, escreva sobre coisas que você conhece, que acontecem no dia a dia, nas coisas mais simples. Não precisa inventar nada diferente, não precisa ser pomposo. Escreva com a linguagem que você conhece. É isso que faz ser verdadeiro, ser real, né? Nada artificial. As coisas estão ali do jeito que elas têm que sair. Então, não se preocupe com isso, tá? Vencer o medo. Em terceiro lugar, você começa a descobrir conexões. Isso começa lá na observação, passa pela superação do medo, e você começa a estabelecer conexões entre as coisas. Então, você observou aqui, ah, mas aquilo lá pode ser daquele jeito, e assim por diante. Então, é muito importante para você, depois, como escritor, você fazer conexões diversas. Isso ativa a sua criatividade, isso exercita as nossas formas criativas de nos expressarmos. Então, é um exercício, assim, extremamente importante, essa conexão com as coisas. Às vezes, coisas que não têm muito a ver, mas você consegue achar alguma forma de linkar uma coisa com a outra. Então, que conexão tem entre vida, entre trabalho, entre diversão, isso é interessante, isso é... não tem nada a ver. Isso ensina uma lição. Eu consigo mostrar para as pessoas, de alguma forma. Olha, é... a criatividade vai te mostrar o que fazer. não se preocupe, as conexões vão acontecer. Então, crie conexões. Não posso deixar de falar, em quarto lugar, sobre aprendizagem. Tudo que a gente faz, tudo que a gente exercita, tudo que a gente pensa, reflete, coloca no papel, a gente aprende. você pode ter uma dúvida sobre algum assunto, alguma coisa que você... pessoal, né? E isso te leva a fazer uma pesquisa pessoal, sem compromisso algum também. E isso faz com que você aprenda. A todo momento. Você está aprendendo. Você está fazendo essa conexão que eu já falei, mas você está gerando conhecimento, você está gerando uma sabedoria, alguma coisa que você também pode futuramente repassar para as pessoas. Todo o processo beneficia a você mesmo, a você mesma. Então, seja em questões do pensamento, que vão te dar mais subsídios, que vão te dar mais ideias, como eu já falei da criatividade, mas tudo vai fazer você mexer com essa cabeça que está aí e que, às vezes, a gente fica tão acomodado esperando as coisas acontecerem, mas não vai atrás. Então, o aprendizado faz isso. Ele permite você avançar. Em quinto lugar, você vai ver, vai abrir os olhos para as outras pessoas também. Assim como você está colocando a sua vida ou parte dela na escrita, você vai começar a perceber nas pessoas que elas também precisam disso. Isso pode te dar uma oportunidade de ajudar as pessoas, de entrar em contato, de formar uma comunidade. Quer dizer, você não precisa estar sozinho nesse processo, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse se sentar junto, quando for possível, sentarmos juntos e falarmos sobre o nosso processo de escrita pessoal. Alguma coisa assim. Tomando um bom café, é claro. Mas, enquanto isso não é possível estar presencialmente, a gente pode falar virtualmente. Como é que é isso descrever algo tão pessoal? Você não precisa revelar nada. Mas o simples fato de você congregar, estar com as pessoas falando sobre esse assunto, já ajuda bastante. Porque, quem sabe, você receba mais do que dê. Normalmente é assim. A gente chega para dar alguma coisa para o outro, no final você recebeu muito mais. Então, essa troca é maravilhosa. Eu sempre gosto muito de, em algum momento, não ficar isso só para mim. Já que essa escrita é tão solitária, de alguma forma, a gente tem que fazer isso circular, esse desejo de escrever, essa possibilidade de escrever sobre algo pessoal, que isso circule, que as outras pessoas também conheçam. E os últimos dois pontos, assim, eu acho que talvez os mais importantes, sendo que o sexto é autoconsciência. O que é autoconsciência? é você estar ciente do que tem dentro de você. É uma percepção clara da sua personalidade, dos seus pontos altos, pontos baixos, aquilo que mexe com você, as suas dificuldades e tudo mais. A autoconsciência é a nossa capacidade de pensarmos a respeito de nós mesmos. e a escrita é um prato cheio para que a gente se conheça melhor, tenha consciência de quem nós somos, porque através do dia a dia, do derramar das palavras no papel, do todo processo mental que você executa para que isso aconteça, você inevitavelmente vai melhorar a sua autoconsciência. E aí já vem um outro assunto bem parecido que é o último que é o autoconhecimento. Se com a autoconsciência você tem essa percepção clara sobre você mesmo, com o autoconhecimento você pode descobrir o que você é e como você pode chegar a outros patamares, outros estágios da sua vida. A partir do autoconhecimento é possível traçar futuro, objetivos, porque você já se conheceu aqui, você já obteve a consciência e a partir disso você pode seguir adiante. A escrita é muito autoconhecimento. É uma coisa inevitável. Quem escreve acaba tendo um nível muito mais profundo sobre si mesmo. Isso é maravilhoso. É uma das coisas que eu mais gosto na escrita. E eu falo disso o tempo todo em todos os lugares. porque eu quero incentivar sempre as pessoas que ainda não escrevem a escrever, as pessoas que já escrevem, que escrevam com propósito e assim por diante e cada vez melhorem mais. Bom, gente, dei sete motivos aqui sobre a escrita pessoal. O primeiro deles, deixa eu lembrar aqui, o poder de observação, superando o medo, descobrindo conexões, aprendizagem, você encontrará outras pessoas como você, autoconsciência e autoconhecimento. Espero que tenha gostado, espero que você se anime a pegar o seu caderninho, qualquer caderno que você tiver em mãos e comece a escrever sobre você mesmo, sobre a pessoa que mais importa na sua vida, que é você mesmo. e você possa aprofundar também essa escrita que não tem objetivo de publicação, que não tem a obrigação de ser perfeita, mas é uma escrita muito profunda e muito verdadeira, realista, digamos assim. Bom, eu tive que parar o vídeo até porque os cachorros começam a latir aqui e não param mais. Mas, enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje nesse vídeo sobre sete motivos para escrever sobre assuntos pessoais. Então, espero que tenha gostado, segue o meu canal, clique aqui embaixo se você ainda não me segue, comenta, sempre gosto dos comentários que vocês deixam aqui abaixo dos vídeos, participe também dos grupos e tudo mais que a gente tem e é muito bom estar em comunidade, essa comunidade que escreve, que lê, que troca, que se ajuda eu fico muito feliz que você esteja aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!